Ui, 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 u Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Perda atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta que cano safada Senta malvada, quica malvada Trafana, prafana, 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 prafana Prafana, 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 prafana A novinha se abarra, a novinha tudo em brosa Ele encosta, ela passa, ele pica, ela arrasa Vai bucetiano, passareba na minha cara Vai bucetiano Passareba na minha cara Vai bucetiano, passareba na minha cara Vai bucetiano, passareba na minha cara Vai bucetiano que não para Vai bucetiano, passareba na minha cara 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 Vai bucetiano, passareba na minha cara